Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 17 de Números. Continua ainda uma certa revolta do povo, porque aconteceu toda aquela questão no capítulo anterior de Coréia, Datã, Birã, querendo se revoltar contra Moisés, foram punidos, mas o povo ainda está contaminado por aquela ideia de Coréia e Datã e Birã. Então, a revolta ainda continua. E hoje acontece uma coisa muito interessante para acabar de vez com essa discussão de a quem pertence o sacerdócio. Hoje nós vamos ver o episódio da vara de Arão, a vara que floresce. Você vai ver que bonito isso, tá bom? Bom, gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que estão com a gente. A nossa proposta deve ser seguida. Eu estou feliz de você ter aceitado. A gente vai fazer um capítulo por dia e depois a gente aprofunda esse capítulo com muita paciência, com muita serenidade. A gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai bebendo da palavra de Deus, se alimentando com a palavra de Deus. tenha calma, isso vai ser feito devagarinho e a gente tem o tempo todo pela frente para a gente ler a Bíblia inteirinha. A gente vai ler inteirinha, tá bom? Aqui, todos vocês, obrigado. Obrigado pelos comentários. Comentários que eu fico cada vez mais feliz, contente mesmo. Muito obrigado. Leio todos os comentários que vocês postam, viu? e eu os trago na minha oração, tá bom? Aqui, gente, vamos lá? Então, vamos lá. Capítulo 17, de Números e Atenção. Vamos pedir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo agora nos ilumine. Leia comigo, então, da sua Bíblia ou, então, escute o que você acha. Mas é bom ter a Bíblia junto para a gente lendo, viu? O Senhor disse a Moisés, dize a Eleazar, filho do sacerdote, a Arão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens consumidos pelo fogo tinham apresentado ao Senhor e fez dele lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir de memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho a linhagem de Arão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo-lhe acontecesse o mesmo que a Coréia e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e a Arão, mataste o povo do Senhor, diziam eles, e crescendo o tumulto, Moisés e a Arão voltaram-se para o lado da tenda de reunião e viram a nuvem que a cobria e apareceu a glória do Senhor. Eles foram e colocaram-se diante da tenda de reunião e o Senhor falou a Moisés, afastai-vos do meio desta assembleia, pois vou devorá-la no instante. Prostraram-se por terra e Moisés disse a Arão, toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe um incenso por cima e vai depressa ao povo para fazer a expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor e o flagelo começa. A Arão Obedecendo a palavra de Moisés tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo. Colocando-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Com esse golpe morreram 14.700, além dos que tinham perecido na rebelião de Coréia. Além daqueles que tinham perecido na rebelião de Coréia. A Arão voltou para junto de Moisés, a entrada da tenda de reunião e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, doze varas de todos os príncipes das casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi, escreverás o nome de Arão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. E eis que a vara de meu eleito florescerá, e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, doze varas pelas tribos, pelas doze tribos, entre as quais também adiaram. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Arão. Pela tribo de Levi, tinha aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés, torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se e assim possas pôr um termo as murmurações diante de mim para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés, nós pereceremos e estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? Muito bem. No capítulo anterior, vocês viram aquela confusão, aquela revolta de Coréia, dos seus homens, Coréia, Datã e Abiram, mais 250 que quiseram quiseram enfrentar e confrontar Moisés dizendo, só porque você é líder, nós queremos ser líder, e confrontar o sacerdócio de Arão. Todos nós queremos ser sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Tanto é que 250 pegaram o turíbulo, turíbulo que só quem pode pegar o turíbulo e colocar incenso ao sacerdote e começaram a fazer papel de sacerdote. O que aconteceu? Você viu no finalzinho do capítulo anterior, um fogo devorou todo mundo, antes já tinha aberto a terra e tragado Coréia, Datã, Abiram e o seu povo, aquele povo que estava com ele, e depois um fogo devorou aquele. Hoje começa com um capítulo. Começa Moisés dizendo para o Eleazar, aliás, dizendo para o Eleazar, filho de Arão, olha, vai lá, pega os turíbulos do povo que morreu, porque tinha 250 pessoas com turíbulo querendo ser sacerdote, o fogo veio e matou todo aquele pessoal. O Eleazar foi lá, pegou todos os turíbulos, os turíbulos eram feitos de bronze, turíbulo era feito de bronze, e aí, o que aconteceu? Aconteceu a ordem de Moisés o seguinte, pega esses turíbulos, pega esse turíbulo e com ele, com o bronze desse turíbulo, reveste, faz chapas e reveste o altar. O altar já tinha sido revestido quando ele foi feito, lembra? Já tinha sido revestido de bronze, mas agora Moisés mandou pegar as chapas que faziam os turíbulos e recobrir o altar. Para quê? Para que todo mundo, ao ver o altar, pudesse se lembrar dessa revolta infame desses que queriam usurpar o sacerdócio. Tá! Aí, o que aconteceu? Você pensa que o pessoal parou de murmurar? Não! Por quê? O pessoal já tinha sido contaminado pela mentira, já tinha sido contaminado por Coréia, Datã, Birã e o seu povo, o seu pessoal. Por isso, gente, como que a mentira é devastadora, como que a mentira, o ódio, a calúnia é horrível na comunidade, em qualquer lugar. Datã, Coréia e a Birã já tinham contaminado o povo. O povo não parou de murmurar contra Moisés. Não, gente, não. Não parou. Lembra aquela historinha de Datã e a Birã que tinha falado antes? Olha, aquela terra do Egito que era boa, isso já tinha sido colocado na cabeça do povo. O povo ainda murmurava contra Moisés e murmurava ainda querendo, por essa história, nós queremos ser também sacerdotes, nós queremos ser... Aí, meu filho, olha o que aconteceu com essa murmuração. Deixa eu te contar. Deus falou para Moisés, olha, Moisés, eu estou perdendo a paciência com os povos, perdendo a paciência com os povos. E fala que vai vir aí sobre eles uma praga, aí uma praga feia. E realmente aconteceu. Aí, quando a Bíblia fala de flagelo, a Bíblia está falando de uma epidemia. Provavelmente aconteceu uma epidemia que começou a matar o povo. Gente, vamos parar aqui, vamos analisar de uma forma bem racional. Era muito comum, na travessia, durante 40 anos no deserto, que de tempos em tempos aparecessem epidemias. Epidemias. Epidemias que, por causa, às vezes, de alguma contaminação ou alguma doença que surgia. Gente, vamos ser sinceros, nós estamos vivendo um tempo que, quando aparece um vírus, uma bactéria, você tem pesquisadores que estudam, vão lá, fazem uma vacina, fazem um antibiótico e tal. Naquela época, não tinha vacina, não tinha antibiótico e nada. Então, de tempos em tempo, apareciam epidemias. E esse povo viu que esta epidemia que começou ali a matar as pessoas era uma resposta de Deus. Foi Deus que se mandou matar? Volto a dizer, não, Deus não quer matar ninguém. Mas, mas, eles perceberam que, naquela epidemia, eles perceberam que, porque aquela epidemia era um sinal para eles, porque eles foram responsáveis de murmurar contra Deus. Então, volto a dizer, Deus nunca quer o mal e nunca provoca o mal, mas Deus sempre tira algo de bom do mal que acontece. Ora, Deus não provocou o mal, mas Deus aproveitou justamente aquele mal que estava acontecendo para que eles pudessem se convencer que eles tinham que mudar o coração. Ora, provavelmente, uma epidemia veio e começou a matar o povo. Moisés logo fala para Arão, Arão, vai lá, pega o turíbulo, põe azeite, põe o censo no turíbulo e vamos lá, vamos no meio do povo para a gente acabar com essa epidemia. E, realmente, a epidemia cessa, passa a epidemia e aí Deus fala para Moisés. Vamos acabar com essa história de vez desse pessoal querer saber quem que é o verdadeiro sacerdote, que casa que é o sacerdote. Seguinte, vamos fazer o seguinte, cada chefe de tribo, cada chefe das doze tribos, cada um vai trazer uma vara. O que é a vara? A vara do chefe da tribo, gente, é uma vara simbólica, como se fosse um cetro real. A vara tem um simbolismo de ser o chefe. Geralmente, o chefe de uma tribo, ele tem um cajado, um bastão, então ele segura aquele bastão. Isso, depois, passa para a realeza como o cetro, um cetro de ouro. Geralmente, um rei segura um cetro de ouro como símbolo do seu poder. Naquele tempo, cada chefe das tribos, eles tinham uma vara que mostrava o seu poder. O seu poder. O seu poder de quê? De coordenar aquela casa, aquela tribo, de coordenar aquele povo. Então, tinha. Então, Moisés falou, cada um traga uma vara. são doze tribos, são doze varas. Mas, teve e mandou a Arão apresentar a vara pela casa de Levi. Então, na verdade, vão ser treze varas. Porque, deixa eu te explicar isso, doze varas, porque são doze tribos. Doze tribos, sim, mas a tribo de Levi não é contada. Por que a tribo de Levi não é contada? Porque ela é uma tribo consagrada para Deus. Não tem terra, não tem propriedade, e ela não é contada. Mas, ah, mas como te dá doze? Vai dar doze por quê? Da casa de José, são contados dois. Efraim e Manassés. Então, são dez filhos, são dez tribos, aí da casa de, dez tribos, da casa de José, da casa de José, conta dois, Efraim e Manassés, e a tribo de Levi, que seria treze, e não é contada. Então, são doze. Mas, neste episódio, Deus mandou que Arão apresentasse a vara pela casa de Levi. Pela casa de Levi. Por quê? Porque Arão descende de Levi. Arão e Moisés é da casa de Levi. É da casa de Levi. Não é de uma família muito importante da casa de Levi, mas é da casa de Levi. Então, Arão apresenta a vara. E aí, Deus manda com que cada tribo coloque o nome na sua vara. Inclusive, pedindo para que Arão coloque o nome na sua vara pela casa de Levi. Moisés pega tudo isso, coloca diante do tabernáculo, diante da arca, e espera. No outro dia, o que que acontece? O que que acontece? Acontece que a vara floresce. olha aqui a vara. Essa é a vara de Arão, Arão com a vara florescendo. Claro que é uma representação de artística do momento em que a vara floresceu, ou seja, a vara floresceu, passou a noite diante da arca e era floresceu. Pronto. Isso significa o quê? Acabou a questão. A casa a casa de Arão, desculpa, a vara de Arão mostrou que o sacerdócio pertence à casa de Arão e ninguém ouse, ouse querer puxar para si, atrair para si o sacerdócio se não for da casa de Arão. Por isso, os sacerdotes são sempre da linhagem de Arão, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Os levitas, eles vão sempre estar a serviço do santuário e logo depois a serviço do templo, mas sacerdócio mesmo só vem de Arão. Tanto é que você viu quando começa o capítulo falar de Eleazar. Quem que é Eleazar? Eleazar vai ser o filho de Arão que vai assumir como sumo sacerdote. é assumir como sumo sacerdote. Tá bom? Vamos ver alguns textos aqui que é bem, hoje o capítulo é interessante e bem facinho, rapidinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. No versículo 2, no versículo 2 do capítulo 17. Diz Eleazar, eu falei de Eleazar, Eleazar é o filho de sacerdote Arão, ele que vai assumir depois como sumo sacerdote. Diz, o senhor disse a Moisés, diz Eleazar, filho do sacerdote Arão que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Olha que interessante. Primeiro, por que são objetos consagrados? Por que aqueles turíbulos são objetos consagrados? Porque o fogo do senhor tocou aqueles objetos. Aqueles turíbulos, quando eles estavam sendo segurados pelos homens que foram consumidos pelo fogo, ora, mas o fogo tocou aquele turíbulo. Então, ele é um objeto consagrado porque ele foi tocado pelo fogo divino. E as brasas também do turíbulo, elas são consagradas também porque foi tocado. Por isso está escrito aqui, espalhe ao longe o fogo. O fogo que estava dentro do turíbulo é para espalhar bem ao longe. Por quê? Porque são consagrados também porque foi tocado pelo fogo divino. Tá bom? Versículo 3, olha que interessante. Com os turíbulos destes homens que pecaram e perderam a vida, faça-se lâminas para cobrir o altar porque foram apresentados ao senhor e estão santificados. Ora, o turíbulo foi tocado pelo fogo divino. Então, eles são consagrados. Pega esses turíbulos, faça lâminas e recobre agora o altar. Só que lá, acompanha comigo, lá em Êxodo, Êxodo capítulo 27, no versículo 2, o altar já tinha sido revestido de bronze. Lembra? Êxodo capítulo 27, versículo 2, o altar já tinha um revestimento de bronze. Só que agora trata-se de um novo revestimento de bronze. Revestido agora com os turíbulos, com as turíbulos que foram reduzidos às chapas, às lâminas, para recobrir o altar. Esse turíbulo trata-se então de um novo revestimento que passa a ser uma lembrança para todo mundo que não se confronta o Senhor. Tá bom? No versículo 11, vem aqui comigo, onde está o versículo? Aqui, ó. E Moisés disse a Arão, toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor e o flagelo começa. É o que eu expliquei para você. Provavelmente aconteceu uma epidemia, e essa epidemia foi uma epidemia fulminante, porque Moisés falou, vai depressa, vai depressa, foi uma coisa fulminante e, na verdade, eles viram isso como uma resposta de Deus a todo esse tipo de revolta que foi feita. Moisés, então, pede para Arão ir com o turíbulo e oferecer pela expiação do povo e o que acontece? A praga, a epidemia, passa. Versículo 17 fala aos israelitas que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, doze varas de todos os príncipes das doze casas patriarcais. Você escreverá o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi escreverás o nome de Arão porque haverá uma vara por tribo. Então, olha aqui, aquilo que eu expliquei para você. São doze casas patriarcais não contando Levi, porque são doze casas patriarcais porque conta Efraim Manassés, filho de José. a tribo de Levi não era contada, não era contada e, nesse caso, ela foi acrescentada mais com o nome de Arão. E deixa eu te falar uma coisa, como eu disse para você, a vara é sinal de poder dos chefes patriarcais. É a vara como um cetro real. É um sinal de autoridade do chefe e ali essa vara é que vai florescer. Versículo 18 Na vara de Levi escreverás o nome de Arão porque haverá uma vara por tribo. É o que eu acabei de falar para você. Arão descende da tribo de Levi. Não é de uma casa importante de Levi, mas é descente. É uma família pouco importante. Aqui ele é colocado como chefe. Olha que interessante. A Arão, a casa de Levi não era contada como doze tribos patriarcais, mas, nesse momento, a Arão vem representar a casa de Levi e ele, embora não sendo de uma família importante da casa de Levi, ele é colocado como chefe porque o nome dele vai na vara. Por que ele é colocado como chefe? Porque Deus escolheu Arão como chefe, Deus escolheu Arão como sacerdote. A escolha de Arão como sacerdote vem de Deus. Isso não se esqueça. E no versículo 21, a gente termina, Moisés falou aos israelitas e todos os príncipes lhe deram uma vara, um de cada tribo, ou seja, doze varas pelas doze tribos, entre as quais também a de Arão. Doze varas mais a vara de Arão. Doze bastões, doze varas e a vara de Arão é a décima terceira justamente porque Arão é contado como chefe da tribo de Levi e é colocado ali naquele momento como chefe e como alguém que foi escolhido pelo próprio Deus. E aí a gente sabe a história, a vara que floresce é a vara de Arão. Gente, a vontade de Deus não pode e não deve ser contrariada. Nós até tentamos fazer do nosso jeito as coisas na vida. Insistimos em confrontar Deus. Dizemos que queremos do nosso jeito. e quando fazemos do nosso jeito sempre dá errado. Talvez as coisas têm dado errado na sua vida porque você tem insistido em fazer do seu jeito. Que tal fazer do jeito que Deus quer? Não é assim que nós rezamos? Seja feita a vossa vontade. Mas não se esqueça, a vontade de Deus sempre vai ser a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Ete crute indomine, fugite partes adversas, viti teleo detribuida, radiques d'ávdi. Aleluia. e resumir e não é? E as